Oi gente, tudo certo? Estamos aqui com mais um vídeo agora, esse vai ser um vídeo de Minecraft Um tanto de gente me pediu para fazer um vídeo desse mod do qual está todo mundo falando E provavelmente todo mundo que faz vídeo de Minecraft do Brasil já fez dele Que é o Yogbox, que na verdade não é um mod de Minecraft Mas é um conjunto de mods que você instala, ele é para o Minecraft 1.0 por enquanto Não tem uma versão para o 1.1 ainda Tive que fazer umas modificações aqui para colocar ele no computador Vou colocar o link para o mod na barra de descrição Você pode ir lá clicar e baixar para você se você quiser Mas agora o que a gente vai fazer é jogar um pouco dele Eu estou com o pessoal aqui ao vivo e eu vou fazer uma coisa um pouco diferente nesse vídeo O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou transformar essa sessão aqui do ao vivo em 3 segmentos De mais ou menos 15, de 15 a 20 minutos cada um Eu espero, eu vou ficar de olho no horário aqui Eu vou tentar cortar o vídeo de uma maneira que seja mais ou menos fácil para todo mundo assistir E aí eu vou colocar no YouTube Se você está vendo isso no YouTube agora, você já sabe Essa é a parte 1, vai ter a parte 2 e a parte 3 depois dessa ainda Agora vamos passar para o jogo, porque eu já gastei tempo demais aqui Que é o seguinte, peraí, vamos lá Eu já criei aqui o mapa Na verdade eu não fiz nada nele ainda, né Eu vou voltar para o jogo aqui Dar um back to game Dar o povo ali do chat Falando um tanto de... Vamos lá, eu vou explicar um negócio para você Peraí, deixa eu voltar aqui Antes de entrar no jogo Eu não sei nada desse mod, tá Eu não sei nada Provavelmente todo mundo que faz vídeo de Minecraft Já fez dele Vocês aí devem saber O pessoal que está no chat, o pessoal que vai assistir Deve saber dele muito mais do que eu Então, por favor, seja um paciente Não dou aquele negócio de troll Eu vou falar como é que funciona um pouco a cabeça do troll aqui Que me xinga nos comentários do YouTube O cara provavelmente sabe de alguma coisa a mais que eu Ele sabe uma coisa que ele sabe a mais que eu Já é um motivo para ele me xingar Ele já chega lá Você não sabe de nada, você não devia estar fazendo vídeo Só porque ele sabe de uma coisa, entendeu Ele sabe de uma coisa que eu não sei Então já é motivo do meu vídeo ser lixo E deu no dever estar fazendo vídeo Eu quis fazer essa observação Porque agora provavelmente vai ser um desastre Porque eu não sei nada desse mod Eu tentei não pesquisar muita coisa sobre ele Claro que eu já vi alguns vídeos Principalmente do Monark Eu acho que eu já vi dois vídeos dele Que envolvia principalmente essa coisa desse castelo aqui Mas eu não lembro de muitos detalhes O que acontece é que Esse Yogi Box é um pacote Então um do... Nó, tem um tubarão lá embaixo, cara Vocês estão vendo o tubarão aí no chat? Eu espero que sim Esse Yogi Box é um conjunto de mods, tá Um dos mods é esse aqui Acho que é Kingdoms alguma coisa Tail, blá 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 A gente vai ver o que acontece aqui Que é o seguinte Eu vou falar com o cara I'm gravely lost, my king I survive the attack Blá 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 Down There I still survive the left Hurry Eu tenho que... Pera aí Tem um village em algum lugar E eu tenho que salvar alguém Não entendi nada do que eu tenho que fazer, tá É isso que ele disse em inglês Tem outro aqui Que é isso na cabeça Que que é na cara dele? É pra ser um capacete? O cara tá com um ralador de queijo na cabeça, cara Vem aqui Deixa eu falar com você, amigo Oi Greetings Você parece ser um lutador durão Me dá uma espada de madeira E vamos começar um sparing Sparing tipo esses duelos Que tinham dos cavaleiros antigamente E blá 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 Então eu vou fazer uma espada Pra lutar com ele Deixa eu ir lá Eu tenho que pegar madeira Não tenho nada ainda Eu notei aqui Que eu iniciei um mapa Pra fazer um teste disso aqui Eu notei que o inventário Por algum motivo Tem algum tweak no mod Que tirou o inventário do botão E O inventário tá agora no botão I Não é legal Não é legal E agora eu vou cortar madeira Vocês podem ficar olhando minha cara Enquanto a madeira não quebra Porque vocês sabem que demora Então a gente tá aqui cortando madeira agora Aquela coisa super legal Que você tem que fazer No Minecraft Quando você começa E você não tem instrumento nenhum Que é ficar meia hora Quebrando madeira com a mão Eu tô olhando pra madeira Vamos voltar pra madeira agora Peraí Eu domino a arte de trocar de câmera cara Que sensacional Vamos lá Peguei um monte de madeira agora Agora a gente faz aquela outra coisa Que você faz Peraí Eu tenho que lembrar que o inventário tá no I Por algum motivo o inventário tá no I Nesse mod aqui O que que acontece Com esse mod você pode escolher O que que você quer instalar Ele tem várias opções Ele te dá um menu de opções E eu coloquei pra instalar tudo E provavelmente uma das coisas Que eu instalei aqui É essa modificação do menu Que tira a tecla do menu do I E coloca no E Não é legal Não é legal Não é legal Vamos lá Eu vou Eu tenho que fazer a espada Pra lutar com o cara Então eu tenho isso aqui A gente faz isso Não Eu ainda sei fazer a espada Calma Calma Pessoal do chat Não 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 entre em pânico Vamos lá É que tem muita gente olhando Aí você erra Vamos lá Já tem a espada Cadê o maluco que falou Tem um ali em cima Cara Tem um ralador de queijo ali em cima Deixa eu procurar o outro ralador de queijo aqui É esse ralador de queijo aqui Que me desafiou Aqui amigo Eu tenho a sua espada Um, dois Pera aí Pera aí Não, não Pera aí Você vai me bater O cara O cara começou Eu tô sem espada Maluco Eu tô sem espada Eu tenho que dar socão Quando o cara Cara Olha o meu coração O cara Me detonou Véi Por favor Não me mata Meia hora Opa Matei 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 I will let Guildmaster Não Eu vou Eu vou Eu vou informar O mestre da guilda Da sua força Mas você morreu Amigo Caramba Ai 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 Que que eu vou fazer Eu tenho a madeira aqui Eu vou explorar isso daqui depois Mas eu quero explorar o mundo primeiro Porque eu quero ver o que mais Que o mod oferece Deixa eu recolher aqui a minha caixa Aliás Eu vou fazer uma espada Porque eu sei Que esse mod Adiciona um tanto de criatura ao jogo Ele tem muita coisa cara Então eu vou Levar uma espada comigo Não só isso Mas caramba O botão pra sair do inventário O botão pra sair do inventário Tá no i Quanto tempo que eu não uso isso Quem lembra a época do minecraft Que o botão Pera ai Quem lembra no minecraft A época que o botão do inventário Ainda era no i Não era no e Alguém Tipo assim Isso é pré 1.7 Eu acho cara Eu estava lá Eu sou velho desse tanto ai Tô tirando onda Sou hardcore cara Vamos voltar pro jogo agora É Eu tenho a minha espada aqui Eu quebrei a minha caixa E agora A gente vai Encarar Não sei o que a gente vai fazer Mas enfim Eu não devia estar correndo Porque eu não tenho comida Eu vou explorar esse negócio do castelo depois O castelo não é um dos que mais me interessa Não Tô interessado Pior que o castelo tá numa ilha Aqui Eu vou ter que chegar Eu vou ter que ir na água Pra chegar no continente Eu já vi tubarão aqui Então Eu não vou dizer que eu tô totalmente Que eu tô totalmente seguro Mas eu já vi que teve uma ação acontecendo ali embaixo Que é Que é De um carinha ali numa cabana Então eu vou chegar na cabana dele Oi meu amigo Deixa eu chegar nele aqui O que que ele é Ah Pera aí Eu tô ouvindo barulho Ih O que que é isso Tem alguma coisa na água Tá Não Deixa pra lá O que eu vou fazer é o seguinte Tem esse carinha aqui Ele corta madeira Ele precisa de álcool Ótimo Um beberrão E aí seu fanfarrão Esse é o Baldrick Tá dizendo aqui Que essa casa nunca vai ter uma fêmea Exatamente É isso que o álcool faz com você Cara É isso que o álcool faz com você Tá Ele vai vir aqui Porque ele quer trocar alguma coisa comigo Tá Eu tenho que trazer duas calvas pra ele Eu não sei o que que isso quer dizer Mas Eu vou sair daqui E eu sei Eu sei que ele é um cara do vilarejo aqui Tem outras coisas Tem uma raposa aqui A raposa não ataca não né Que bom raposa Obrigado por não me atacar É Que mais A vaca A vaca você já conhece Eu tô tentando achar as criaturas novas Que tem aqui tá Eu sei que tem muita coisa nova Alguém tá falando pra colocar em português Esse mod acho que não tem em português Não são todos os textos dele Então nem vou tentar gente Que isso daqui é 1.0 ainda É Não tem nada Tá Eu vou ficar aqui com a minha cara Quando aparecer alguma coisa sensacional Eu corto pro jogo tá Porque eu tô andando aqui E eu só vi uma raposa de diferente até agora Tem um castelo Mas a vila vocês já viram aqui no meu canal Tem um cara de vilarejo aí Que é do milenair Então não tem nada acontecendo no jogo agora Eu tô andando Opa fogo 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 Que que é isso cara Que que é isso Opa Tô sendo atacado Que 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 tá acontecendo Que treco doido Que que é isso cara Que que é isso Que isso Ah Vou morrer Vou morrer Corre vagabundo Ah Que 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 foi aquilo Eu tava lá Tô ouvindo um cavalo agora Vou dar respawn Que que eu faço Apareci perto do castelo Vou ter que quebrar a árvore de novo Eu não vou pra aqueles lá Que que era aquilo Alguém do chat aí Que já jogou isso Alguém Alguém do chat Quem do chat já jogou isso Enquanto eu tô quebrando esse negócio Ah tá todo mundo rindo Eu não fiz isso Eu não fiz isso ao vivo não né Tá eu vou continuar quebrando madeira Olha que coisa divertida Quebrar madeira Problema de fazer esse negócio Ao vivo assim Que tipo assim Corte não é uma coisa viável né Eu tenho que ficar aqui Olha que Olha que Que valor de entretenimento Que tem isso daqui Eu tô cortando madeira Oito horas da noite Você provavelmente aí Tá perdendo jornal Perdendo novela Já vai dar oito e meia Pra ver um cara Cortar madeira No minecraft Exatamente cara Realidade da vida Então Pera aí Que que eu Pera aí Eu tô apertando o E Pra andar Eu sei que aqui no castelo Dá pra você dormir Então eu vou no castelo E vou pedir Um quarto em algum lugar Porque Tá chegando a noite né Se bem que tem bicho Que só aparece a noite Eu não sei se eu saio Pra ver se eu encontro Algum desses bichos né Eles não devem ser tão Tão Maquiavel Pera aí Eu tô fazendo tudo errado Eles não devem ser tão ruins Como aqueles Aqueles esqueletos Que fazia Aparecer pedra do nether E Caramba Vamos lá Wooden plank Põe um negócio desse aqui Pronto Põe um desse aqui Eu vou lá pra dentro do castelo Porque aqui Aqui ainda tá na zona Que pode aparecer bicho Eu espero que esses guardos aqui Pelo menos Protejam o castelo né É uma coisa importante De acontecer Pronto Tá aqui Madeira Madeira Tem uma espada É Tem uma espada O que mais que eu faço Vamos pegar também Um Uma picareta Que é importante A gente sabe fazer picareta Há um avanço Na história do Minecraft Isso O Leon saber fazer picareta E agora eu vou usar o shift Pra poder construir as coisas Mais rápido Porque eu tava usando O não shift Que é Que é a minha designação Pra não fazer o negócio Do jeito certo Então A gente pega isso daqui 59 reais 59 reais Pronto Aí A gente tá aqui Os ralador de queijo E agora eu vou examinar um pouco O esquema do castelo O que tem no castelo Diferente Vou falar com esse cara Oi amigo Tá Ele me deu pão Ele me deu pão Tá aqui um pão Eu posso Ganhar um pão Eu ganho mais pão Não Por hoje é só Deve ser sei lá Um pão por dia O que mais que a gente tem aqui Tem uma entrada ali no canto Vamos dar uma olhada ali na entrada Pera aí Eu tenho que parar de correr Senão minha comida vai pro saco Tem um carinha aqui Um bibliotecário Tá Eu posso ficar pela 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 noite Eu posso descansar Tá Descansei Acordei no outro dia Rápido assim Tem um cara aqui Muito feio Eu sou rei É isso Tá Eu tenho que achar depois O Guildmaster Eu não vou procurar O Guildmaster agora Tá Provavelmente eu vou ter que dar Eu no intervalo No intervalo De um episódio Ou outro Eu vou perguntar pro pessoal Do chat O que eu tenho que fazer Pra eu não ficar aqui Tomando o tempo de vocês É Tentando descobrir O que eu tenho que fazer Que não deve ser nada interessante Mas agora eu vou pegar Minha espada aqui E aproveitar que tá De dia E voltar Pra examinar O que aconteceu Porque agora eu tô curioso Porque eu fui atacado Não sei se vocês sabem Tipo assim Eu morro 59 reais Eu morri Então a gente vai ali embaixo Agora Tem um cara ali Que nunca vai ter uma mulher Na casa dele Porque ele quer bebida E agora tem um tanto de coisa Dentro da água Ai Tô sendo atacado Que que é isso cara Tem os peixe De piranha Tem os polvos também Alga marinha Sei lá Alga marinha não Como é que fala Droga Água marinha É isso Alga marinha não existe Alga só pode ser marinha Peixe Vem cá Vem cá Vem cá Não dá pra matar peixe Ele tá me batendo Caramba Deixa eu passar peixe Que isso cara Tudo quer Tudo quer Tudo quer Tudo quer me matar Nesse monte Vamos lá Yoga box aí pra vocês O cara planta árvore Que é legal também Ali eu tô vendo Ah Oh um bicho Coelhinho Ah eu vi isso na internet Pera aí Tem que pegar Tem que pegar Vem cá coelhinho Vem cá Peguei Pera aí Oh Tem um bicho na cabeça Tem um bicho na cabeça Pera aí Vocês não tão me vendo Eu não cortei pro vídeo Ah Eu errei Eu errei Tá aqui o coelho Foi mal Eu ia pegar E colocar esse bicho Aqui na cabeça Pra imitar o coelho Mas eu errei Tá Deixa pra lá Foi mal Foi mal Agora Agora eu fiquei sem graça Porque eu errei Pelo menos eu tenho Um coelho na cabeça Eu tenho um coelho Na cabeça Vocês me desculpam Poxa vida Poxa vida E é nessa nota então Que eu vou terminar a primeira parte desse vídeo Porque eu errei absurdamente Vai ter uma segunda parte Mas se você gostou dessa Não esquece de dar um joinha embaixo E também de divulgar esse vídeo Tem o site pro Facebook Embaixo Pra você curtir a gente lá no Facebook A gente é o canal Entendeu Eu falo no plural Que é pra parecer mais importante Mas só tem eu aqui Se tivesse outra pessoa Eu podia colocar ela Pra controlar a câmera E eu não erraria nessa parte E também tem um clique Um link pra você twittar Faz isso lá Eu tô fazendo o mesmo esquema Que eu fiz no outro vídeo Colocando uma mensagem engraçada Antes Na mensagem do tweet Então você tem que clicar Pra saber A última foi E Ratatá é o meu Pokémon favorito Realmente Ratatá é o seu Pokémon favorito Se não é Você nunca jogou Pokémon Porque não tem nenhum outro Pokémon Até onde eu lembro O que que era? Tinha um jogo No Pokémon Stadium Do Nintendo 64 Que tinha corrida de Ratatá Se eu não me engano Eu posso estar errado nisso Mas enfim Eu vou parar por aqui Essa é a primeira parte Vai vir a terceira Essa é a primeira vez Que você tá vendo o vídeo aqui Não esquece de se inscrever no canal Pra poder Pra poder Receber mais vídeos A terceira vem logo A segunda parte Essa é a primeira Vem logo depois dessa Eu vou colocar todos No mesmo dia no ar Então é isso gente Até a próxima Até daqui a pouco É só clicar aí Pra ver a segunda Pronto É isso aí gente Valeu